A 27ª Volta ao Alentejo não é muito diferente das anteriores, peca talvez pela larga que não me traje em termos de neutralizações, na medida em que vamos ter mais quilómetros de neutralizações do que propriamente da corrida. Quero dizer que mesmo sem alterar as partidas chegadas, poderíamos melhorar consideravelmente as da Volta ao Alentejo, com o controle lógico no primeiro dia que vai acontecer no terceiro. Questões que nos ultrapassam e por conveniências também muito estranhas, a verdade é que vamos ter uma Volta ao Alentejo, com, enfim, um percurso muito discutível. Não temos chegadas em alta montanha, temos um ponto de relógio que poderá ou não decidir tudo. Naturalmente que a primeira etapa entre a Vila Nova de Mil Fontes e o de Mira não apresenta grandes dificuldades, mesmo que poderíamos dizer da etapa que segue, que irá ligar Ferreira do Alentejo a Montemor, porque as condições orográficas, qualquer corredor, mesmo não estando muito bem preparado e com falta de competição, vai chegar sem grandes dificuldades. Poderá eventualmente surgir uma fuga. O evento vai fazer-se sentir, não com grande intensidade, algo que parece a favorecer os corredores, porque no sentido de Outmira eles têm alguma vantagem, principalmente a partir do cercal. Portanto, não nos surpreende que, mais uma vez, a chegada Outmira se faça em pontão compacto com os sprinters, a dizer de sua justiça. Esta justiça não é lá muito, muito, muito interessante porque, por exemplo, o melhor Cardoso, o melhor sprinter português da atualidade não vai estar presente, Grifco, um sprinter da ISD também não marca presença, o que quer dizer que, além destes outros, também ficaram em casa. Estou a recordar-lhe de Hamilton, que é o que parece com um caso, ou um pseudo-caso do Oping às costas. Não temos Rubén Plaza e Xavier Tonto, porque estão cansados nos outros tempos, não podia cansar-se agora, cansaram-se com as provas que realizaram nas últimas semanas. Eu digo que vamos ter um pontão um pouco diferente daquele que, em princípio, seria previsível no Alentejo. Para ver, sim, uma boa luta entre as equipas portuguesas e as oito equipas estrangeiras, não abdicando de uma outra surpresa que possa surgir, mas Joaquim Andrade está longe de poder pedir o triunfo, Daniel Petrov entre Comas e Héctor Guerra é quanto amigo dos três corredores, aquele que poderá quebrar o mito da da Alentejana. Em 26 induções houve 26 vencedores. A 27ª, no domingo, iremos contar como foi.